Pois não? Eu sou da companhia de energia, moça E a gente recebeu uma denúncia que a senhora tem um gato aqui na sua casa Tenho Adoterar energia é crime Mas faz um mês que eu adotei ele Eu não sabia que era crime, não A senhora tá de Nike com a minha cara, né? Deixa eu entrar aí que eu vou olhar essa cara Oxi, pode entrar assim na minha casa, né? Isso é invasão Tô só cumprindo meu dever, senhora Olha aquilo ali, já tô vendo o primeiro sinal de adulteração aqui na sua casa Olha pra lá Eu vou desligar isso agora Faça o favor de desligar a energia pra mim lá Tá bom Desliguei Tá bom então, vou acabar com essa farra sua agora, viu? Tá bom então, eu vou acabar com essa farra sua agora, viu? Tá bom então, eu vou acabar com essa farra sua agora